Fala galera! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Flaviano Responde aí, certo? Muito obrigado aí a todos que participam sempre aí do canal, tá? Mandando as perguntas aqui. É assim que alimenta aí o Flaviano Responde. E agora a gente tá com novidades aí, tá? Na live passada eu falei com vocês que hoje iria ter novidade, segunda-feira, né? Difícil ter vídeos na segunda. Então agora vai ter vídeos todos os dias nesse canal, tá? O que que acontece? Nós fizemos uma reunião aqui junto com o pessoal do Qbook e resolvemos que vamos fazer vídeos diários. Por quê? Porque depois que eu comecei a fazer o Flaviano Responde, tá tendo muita pergunta, mas bastante pergunta mesmo caindo no canal, tá? E a gente não consegue responder todo mundo. Então o que que tava acontecendo? Toda segunda-feira eu escolhi ali sete perguntas e agradecia três pessoas pelos comentários, certo? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o número de perguntas respondidas, tá? E vou fazer mais dias. Então o que que acontece? Eu vou responder três perguntas na segunda, três perguntas na quarta, Ó, três perguntas na terça, três perguntas na quarta e três perguntas na sexta. Vão dar muito mais do que 10 aí e vou conseguir também agradecer a mais pessoas que sempre me deixam as palavras de incentivo aí também no canal, ok? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, tá? Eu faço parte desse canal, curso de mecânico de motocicleta e também sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânico de motocicleta aí, ó, 100% online, tá? Pra você fazer aí o curso no conforto da sua casa, tá? É a oportunidade que você tava esperando pra mudar a sua vida. O link tá na descrição desse vídeo aqui, certo? E de todos os meus vídeos tem o link do curso. É só clicar aí no link e vir fazer parte da nossa turma, ok? Então, vamos lá pra primeira pergunta aqui do Flaviano Responde de hoje. Edu, o Aracir Oliveira. Bom dia, Flavio. Queria que você me desse uma ajuda, tirasse uma dúvida minha. Eu tenho uma CB300 de 2017. Eu uso o óleo 4T 10W30. Quantos quilômetros seria recomendado para eu andar e efetuar a troca? Atualmente eu rodo 3 mil quilômetros. A Honda diz que eu posso rodar 4 mil. Qual a sua opinião profissional sobre isso? Desde já agradeço. Ô, Aras, olha só, você tá usando um óleo recomendado aí, pela motocicleta, né? O 10W30 é um óleo melhor, tá? E eu diria pra você, tá? Que com esse óleo aí, você queria... Eu, tá? Essa é a minha opinião. Você tá pedindo a minha opinião, tá? Porque muita gente aí tem vários tipos de opinião diferente, referente a óleo. Eu, se eu fosse você, eu rodaria 1.500 quilômetros, tá? 1.500 quilômetros, tiraria esse óleo e trocaria por um outro. Ok? Estourando 2.000 quilômetros. Estourando. Pra você não conseguir trocar essa semana. Na semana que vem eu troco. Se eu rodou mais 500, troca. Ok? Mas 1.500 aí, pra esse tipo de óleo aí, eu acho que é o ideal. Ok? A Honda, ela põe lá 4.000 quilômetros. Mas se você observar bem o texto lá do manual de proprietário, ela fala o seguinte, você pode rodar 4.000 quilômetros. Desde que você complete o óleo a cada 1.000 quilômetros. Ok? A cada 1.000 quilômetros, você tem que olhar lá e completar o óleo com o mesmo óleo que você colocou. Aí sim, você vai poder rodar os 4.000 quilômetros. E não vai faltar óleo na sua motocicleta. Ok? Então, muito obrigado pela pergunta, viu, Ars? Espero que eu tenha te ajudado aí. Ok? Agora nós vamos ler a pergunta aqui do Dudu. Buenas, Flaviano. A causa daquela marca no cilindro pode ser por lubrificação insuficiente e a válvula empenada pode ter sofrido super acrescimento. É só para tirar a dúvida. Eu estou começando a montar a oficina e suas dicas ajudam muito no dia a dia. Muito obrigado. É eu que te agradeço, viu, Dudu? E o Dudu está falando, gente, do vídeo que eu faço um reparo na parte de cima da YBR. Eu vou deixar o link aqui, na descrição desse vídeo aqui, desse vídeo que ele está falando. E o que aconteceu foi que a moto começou a fumar e empenou a válvula. Com certeza, Dudu, é isso mesmo que você descreveu aí. A moto aqueceu demais, a válvula ficou super acrescida ali e empenou. E deu aquele problema todo ali no motor. Apesar que o motor já vinha apresentando fumaça também, pelo fato que o dono da motocicleta não trocava o óleo direito. Ok? Sempre deixava passar de mil quilômetros ali a troca. Então, Dudu, muito obrigado aí, tá? Espero que tenha te ajudado aí. Agora aqui é a pergunta do Tiago Rocha. Professor, boa noite. É uma dúvida. Com a moto em funcionamento, ao acionar a embreagem para trocar a marcha, ela dá uma acelerada na rotação e depois solta a embreagem, ela dá prosseguimento normal na velocidade da marcha atual. Dá a impressão que ela está meio acelerada, porém, ao regular o carburador, é uma YBR. Deixei a mesma na configuração com marcha lenta bem devagar. Nota-se também que após girar o manete de acelerador e logo em seguida soltá-lo, a manete não baixa a velocidade rapidamente, simplesmente demora um pouco para baixar a rotação soltando o acelerador, o que poderia ser? Ô, Tiago, aí o que está acontecendo é o seguinte. A borboleta está agarrando. Você viu? Eu tenho aqui, não é um corpo de acelerador, aqui é um corpo de injeção, mas o carburador da YBR, né, ele tem essa, né, dessa Factor, isso, da Factor, ele tem essa roldana aqui, ó, certo? Então o que que acontece? Você vai ter que desmontar isso aqui, ok? Desmontar esse eixo aqui, ó, tá? Tirar essa roldana aqui e lubrificar. Por que que está acontecendo? Você está acelerando, né, solta o acelerador, a roldana está presa, ela está voltando bem devagar, sabe, ó, isso aqui que está acontecendo, ó, você acelera, tá, aí na hora que você solta o acelerador para ela reduzir, né, aí ela está voltando bem devagar assim, ó, por isso que a sua moto está apresentando aceleração quando você está em alta lá e solta o acelerador. Em vez dela diminuir a aceleração, ela continua ainda andando e dando aceleração na motocicleta. Então, o que que você tem que fazer? Vai ter que desmontar essa parte aqui, tá, limpar, tirar toda a sujeira aqui, isso é sujeira que está agarrando ali a borboleta da sua motocicleta aí, tá, do acelerador, do carburador, ok? Então, espero ter te ajudado aí, viu, Thiago Rocha? Grande abraço! Aí aqui agora, pessoal, vem os agradecimentos aí, tá, O primeiro aqui é para o Pablo Safadão. Araújo, você é um exemplo de mecânico, obrigado pela sua dica, amigão. Grande sucesso para você, e eu que te agradeço aí, viu, Pablo? Um grande abraço para você também. Felipe Oliveira, fiz o motor da minha Tafra Speed, baseado nos vídeos seus. O senhor é fera, parabéns! Ô, Felipe, eu que agradeço, tá, e fico muito feliz aí de ter te ajudado de alguma forma aí, você arrumando o motor da sua motocicleta. Ok? A próxima aqui é do Robismar Produções. Robismar Produções. Você é uma inspiração para mim, professor. Em poucos meses vou abrir minha oficina. Já estou fazendo vários serviços. Que legal! Fico feliz aí. Na fotinha dele aqui, tem até ele aqui numa oficina aqui. Espero que seja a sua aí. Grande abraço, viu, Robismar? E muito obrigado aí pelo carinho aí, ter deixado essa mensagem aí para mim. Ok? Então, pessoal, por hoje a gente vai terminar aqui, tá? Muito obrigado a todos aí que estão sempre seguindo o canal aí, tá? Acredito que sou merecedor aí do seu like. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, ó. Tá? Eu, todo dia, agora tem vídeo no canal. Flaviano Responde, todos os dias. Nas quintas-feiras, a gente tem live às 21 horas, tá? Não esqueçam, live às 21 horas, nas quintas-feiras. E sábado, vídeo sobre mecânica de motocicleta. Ok? Então, um grande abraço a todos aí, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!